Uma farra do boi, meu caro Pardal, foi registrada, desta vez, em Bombinhas. Cadê a imagem? Os autores foram identificados e presos. Você tá vendo aí, até mesmo, um animal foi recolhido pela polícia militar. Fora de época, né? Não que seja algo normal, mas a farra do boi geralmente acontece ali no período da Páscoa, da Quaresma. Cris Pinheiro, ao vivo, comigo, com todos os detalhes. Alguém foi preso, Cris? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você de casa. É mais uma farra de boi, parece que tá virando piada isso, né? Fora de época e em Bombinhas, né, Fernando? A última a gente registrou no final de abril e o animal também estava bastante debilitado. Ontem, novamente, no início da manhã, moradores da rua Sanhaço, em Bombas, acionaram a polícia porque, segundo eles, dois veículos, uma Saveiro e um Clio, estavam cercando este animal. Quando os policiais chegaram, esses dois veículos fugiram e, portanto, não foram identificados até agora. A polícia, claro, foi procurar levar esse animal para um local mais seguro. Ele foi encontrado com as patas machucadas, sem o brinco de identificação, estava bastante arisco. Os policiais temiam que ele pudesse correr para a Avenida Falcão, que é uma avenida bastante movimentada em bombas e, claro, pudesse provocar algum acidente e guardaram ele num local seguro até a chegada do grupo de resgate de operações aí. A polícia militar solicita para que as pessoas façam denúncia, inclusive se você tem informações sobre esses dois veículos que participaram dessa farra do boi, um Clio e uma Saveiro, através do 190, e lembrando, claro, que a farra do boi é considerada crime, com pena aí de cinco anos de reclusão e os agressores do animal podem pagar multa aí de até 10 mil reais. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado. Essa é a Cris Pinheiro, direto de Itajaí. Alô, minha querida Itajaí! Tchau, tchau!